Meninas, olha o nosso bolo de amendoim junino, olha, low carb chegou na área. E olha esse chapéuzinho lindo, vou cortar um pedaço pra vocês verem. Vou até deixar nessa forma, né, porque ela é tão linda, não vou tirar. Café da manhã hoje, vai ser um pedaço de bolo low carb, abacate com chia e um cafezinho preto sem açúcar, gente. Pra gente começar esse sábado com tudo e com força total. E olha como ele ficou macio, o bolo. Eu gostei muito, eu acrescentei a linhaça opcional, vocês vão ver na receita que eu vou passar a seguir. Mas eu gostei bastante, o sabor ficou incrível, eu tenho certeza que você vai gostar. E se você é diabético ou tá fazendo low carb, essa receita é pra você. Olá meninas, vigésimo dia do desafio low carb. Gente, falta só 10 dias pra terminar esse desafio. Nossa, vou. E hoje eu vou trazer pra vocês uma receita de bolo low carb de amendoim. Bolo junino low carb. Gente, ficou muito gostoso. Eu fiz uma adaptaçãozinha na receita que você pode ou não fazer, isso é opcional. Eu vou falar pra vocês qual é ali na hora que eu estiver montando a receitinha, tá? Eu particularmente gostei demais, eu achei assim, que mata aquela vontade de comer doce se você é diabético. Se você tem pré-diabetes, se você está fazendo low carb, essa receita é pra você, né? Vai servir assim como uma luva pra você matar a vontade de comer o doce e também festejar aí essa época do ano que todo mundo come algo relacionado, né? Ao arraiar, né? Então, vamos lá que eu vou mostrar a receita pra vocês. Mas antes, eu quero falar uma coisa pra você. O comer é bom, né, meninas? Então, pra que a gente não canse da dieta, é muito interessante a gente ter criatividade na cozinha, né? Esse vídeo é sobre isso, né? A gente adaptar as receitas. Tem pessoas que adaptam só na fase da dieta, que precisam emagrecer e depois voltam ao normal. Aí, beleza, você vai aprender a comer menos. Esse bolo mesmo, ele é bem calórico, então você não tem que comer o bolo todo. É um pedacinho, né? Então, não tem essa de fit, posso comer à vontade. Não, é que a diferença é que ele tem menos carboidrato. Se você faz low carb, isso vai importar muito, porque vai fazer parte da sua matemática diária dos carboidratos. E se você é diabético, também vai ajudar, porque não vai elevar a glicemia, né? Pelo fato de ele não ter açúcar e também não ter o carboidrato, que a gente sabe que é prejudicial pra quem tem diabetes. Colesterol alto, também tudo isso. É uma receita mais saudável, assim, né? Pra quem tem alguns problemas de saúde. Então, eu acho bem interessante. Mesmo no meu dia a dia, eu faço reeducação alimentar, né? É adaptada a minha reeducação alimentar. Porque algumas coisas que eu pensei que eu iria só fazer durante a dieta, eu percebi que eu vou levar pra vida toda. Que são essas receitas low carb, gente? Porque eu não faço mais um bolo inteiro agora com farinha e açúcar, né? Porque eu e meu marido estamos nessa onda saudável. Não só enquanto eu estiver com o processo de emagrecimento, mas eu quero levar isso pra sempre. Então, bolo em casa, eu faço só esses mais saudáveis. Aí, se a gente quiser comer um bolo... Ah, eu quero comer um bolo de laranja tradicional, né? Eu quero comer um bolo de chocolate tradicional. Aí, a gente vai em algum lugar que sirva, com cafezinho, comemos lá e tchau, né? É porque a gente decidiu, assim, né? Eu acho que você também come menos um bolo, assim, fit do que um bolo tradicional. Porque é mais gostoso? É, talvez. O apaladar da gente vicia no açúcar e no carboidrato. É um fato. Então, isso gera vontade de comer mais. E acredite, eu achei que eu não ia conseguir fazer isso e hoje eu consigo. E não acho mais difícil. Já tá bem natural esse processo de eu aceitar que eu não quero mais comer. E isso... E tá, é natural. Parece uma coisa que isso realmente vai te ajudando a moldar com o tempo, sabe? A gente até economiza, gente. É sério. Às vezes as pessoas falam, ah, receita low-carb é mais cara. Depende, porque a gente não faz toda hora. Então, o que eu gasto com as minhas farinhas, assim, low-carb, sério, gente? Umas coisinhas, assim, é uns cento e poucos reais por mês. Porque eu não faço bolo grandes como esse sempre. Eu faço só os menorzinhos. E isso vai descontando aí das outras contas que a gente já deixou de consumir. Então, a conta final é a economia e não a gastos a mais, né? Até porque esse é um investimento que você faz pela sua saúde, então eu acho muito positivo. Bom, gente, vamos à receita, porque hoje é rápido, fíteo. É pra você ver essa receitinha. Vamos colocar na nossa cabeça que hoje vai ser mais um dia de vitória. Vitória, vitória. Vitória, vitória no nosso processo. Não vamos permitir que o fim de semana acabe por tudo, né? Eu tava aqui já organizando umas coisas. E agora eu vou sair pra passear. Vou bater perna com a minha irmã. Vamos gastar calorias na rua pra ajudar, né? A não ficar tão parada acumulando gordura no corpo. Beijo! Pro ovo, meninas, pra esse bolo de amendoim low carb, né? Pra gente não ficar aí as festas meninas só olhando. Eu tô comendo os bolinhos meninos, né? Esse ovo aqui é caipira, por isso que ele tá desse jeito, né? Essa cor, né? Mais amarelo. Eu vou bater muito bem ele. Se você quiser, pode até usar na cadeira. É que eu vou bater na mão mesmo, tá? Pronto, bati. Agora eu vou colocar aqui 60 ml de leite de coco. Você usa o leite da sua preferência, tá? E já vou colocar a meia xícara de xilitol. Eu tô usando aquele xilitol bem fininho. Aí eu tinha um pouquinho do mais grosso e misturei, né? Porque senão não ia dar a quantidade correta do que eu tinha do fino, tá? Mistura tudo. Agora, gente, eu vou entrar aqui com a pasta de amendoim, tá? Então, meninas, a colher é assim, tá? Três colheres dessas aqui. Esse daqui, ela é crocante. Ela tem pedaços de amendoim já triturado no meio. E é sem açúcar, tá? Agora eu vou colocar aqui, meninas, a xícara de farinha de amendoim, tá? A receita pede pra eu colocar, meninas, duas colheres de sopa de óleo de coco. Mas eu não vou colocar. Porque, na minha opinião, a pasta de amendoim já tem bastante gordura do próprio amendoim. Então, não vou colocar, tá? Não acho que seja necessário. Fica uma... Ó, bem assim, consistente. Já fica massa, tá? Eu vou acrescentar também aqui, por conta minha própria... É... Dois colheres de farinha de linhaça, tá? Eu acho que fica mais fofinho o bolo com a farinha de linhaça. Mas essa aqui é uma invenção minha, tá? Então... Mas vai ficar bom, vai ficar bom, tá, meninas? Não se preocupa. E aí você, nessa altura, você já pode ir lá provada na massa pra ver se você acha que precisa de mais adoçante, tá? Eu coloco essa quantia, mas às vezes as pessoas gostam mais doce. Tem aqui, ó, amendoimzinho triturado. Vou colocar mais um pouco na massa, só pra dar uma crocancinha, já que o meu... A minha pasta já tem amendoim, então não é necessário, né? Muito. E agora, pra finalizar, uma colher de chá de... Tem aqui uma essência de baunilha. Eu esqueci de pôr. Eu gosto de essência em tudo. Nas receitas low carb doce, tá? E agora, olha minha massa que bonita, gente, hein? Eu só vou agora colocar em forma. E vamos assar. Coloquei numa forma de coração, porque estamos no mês dos namorados, né? 20 minutinhos, tá? Agora no forno e vamos testando como é que fica. Vou colocar a 200 graus. Olha o nosso bolo de amendoim junino. Olha, low carb chegou na área. E olha esse chapéuzinho lindo. Vou cortar um pedaço pra vocês verem. Vou até deixar nessa forma, né? Porque ela é tão linda, não vou tirar. Aqui o bolinho, meninas. Ó. Meninas, eu já dei uma picadinha nele ali. Ele ficou muito bom. E agora, né, pra completar aquilo que a gente faz, coloca, né, um pouquinho de pasta de amendoim, ó. Se você gosta de mais doce, coloca um pouco de chiletom, né, na pasta de amendoim. Que é pra... Sério, olha só que lindo. Aí você pode dar uma decoradinha com mais amendoim por cima. Vou fazer isso, só porque eu falei. Eu gosto, né, de enfeitar. Eu acho que dá um outro grau na comida. Olha isso, ó. Ah, não, já não deu outra cara? Ah, ficou lindo, gente. E é isso aí. Se vocês gostaram, vão fazer. Me avisem, tá? Sabem, me deixam mais feliz nesses bolos? Meninas, que eu posso comer sem culpa. Mas claro que não pode exagerar, porque o amendoim, gente, é bem calórico. Então, se você faz low carb, é uma boa comer um pedacinho assim, ó. Um pedaço, meninas, vou levar pra minha irmã, que ela também é saudável, né? Ela tá nessa vibe. Ela emagreceu também vinte e poucos quilos, já faz dois anos e pouco que ela não engordou mais. Ela se cuida. E porque o restante também vou congelar em pedacinhos, tá? Pra sempre ter alguma coisinha, se a gente quiser, né? Porque eu não vou comer um bolo desse sozinha, né? Meu marido até come, mas nem tanto. Então, vamos guardar, né? Pra não comer demais. Doce meninas, costela, salada, uma berinjela aqui que eu peguei pra provar. Olha só como a minha irmã também é fitness. Olha só. Cadê ela? Olha, ó. Ela só tá na manutenção já. Meninas, olha só o meu estado. Passei bastante com a minha irmã, tô aqui ainda, agora tô indo pra casa. Então, eu tomei aquele café da tarde. Ela fez uma porção de salaminho com queijo pra mim, porque eu não podia comer pão. Aí, comi aquele bombonzinho e finalizei. E agora eu não vou mais jantar, tá? Justamente pra me manter aqui nas calorias e nos carboidratos indicados. E até amanhã, tá, meninas? Tudo certo hoje e amanhã é um novo dia.